Olá meus amigos hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês porque achei muito autêntica muito original e ela realmente tem sentido digo isso porque aqui no bairro onde resido vi algo semelhante acontecendo moro aqui em Franca interior do estado de São Paulo num bairro chamado Jardim Paineiras e ele faz divisa com um bairro chamado Residencial São Domingos e é na esquina de uma avenida que faz o encontro dos dois bairros que aconteceu algo semelhante ao que eu gostaria de contar para vocês por intermédio dessa história até gostaria de pedir perdão para vocês meus vídeos não são editados do jeito que a gente começa a gente termina então se você perceber algum erro algum engasgadinho aqui vá nos perdoando mas tudo o que eu quero trazer aqui para vocês o faço de coração e sempre o farei de coração podem ter a certeza disso a história que eu gostaria de contar para vocês chama-se o vestido azul conta essa história que num bairro distante da cidade de uma cidade de médio porte morava uma família e ali vivia uma garotinha muito linda ela estudava numa das escolas desse bairro uma escola infantil era muito aplicada todos os dias ia para a escola estudava era muito interessada era muito inteligente só que tinha um detalhe por causa da pobreza a mamãe nunca conseguiu colocar um bom vestidinho uma boa roupinha nela a roupa já era encardida um aspecto sujo e o professor dessa menina ao longo do tempo foi observando essa situação e ele ficou com seu coração comovido e entrou nele um desejo de um dia podendo né controlando a sua situação poder comprar um presentinho para ela um vestido e olhando para o jeitinho dela ele achou que um vestido azul combinaria muito com a sua beleza com a sua delicadeza e foi o que ele fez na primeira oportunidade que ele pôde ele fez a compra trouxe o presentinho no embrulho bem bonito deu para a menina e quando ela chegou em casa a mamãe desembrulhou e todos ficaram maravilhados era um lindo vestido azul já no outro dia a mamãe quis colocar esse vestidinho para a menina ir mais bonita para a escola até no banho da menina a mamãe começou a caprichar mais fez um penteado novo o cabelinho ficou mais cheiroso e a criança que já era uma gracinha ficou ainda mais bonita o pai quando observou que a sua filha estava mais bonitinha mais bem arrumada ele chamou a esposa num canto lá e conversaram ele disse assim para ela meu bem, olha como a nossa filha está mais bonita está tão arrumadinha uma verdadeira princesa você não acha que a gente deveria melhorar o ambiente aqui para ela? olha, vamos fazer o seguinte você vai dando uns ajustes aqui e ali aqui dentro de casa lá do quintal cuido eu vou carpir vou cuidar da nossa calçada vou plantar canteiros de rosas formar um belo jardim e vou aos poucos pintando as paredes da nossa casa tudo devagarzinho melhorará e assim começaram diz a história que em pouquinho tempo em pouquíssimo tempo a casa deles já era a casa mais bonita do bairro a mais bem arrumada o que aconteceu? os vizinhos viram que perto da casa daquela família a casa deles estava um pouco desdeixada o desmazelo tinha tomado conta de todo mundo e aos pouquinhos eles foram arrumando as suas casas as calçadas limpando as ruas tirando o lixo plantando árvores nos canteiros e eu só sei dizer para você que como conta a história em pouco tempo aquele bairro já tinha melhorado bastante passou por ali um político um homem de influência que conhecia aquela região como nunca e ele percebeu uma grande mudança embora olhando de uma forma geral ainda precisava de muita coisa mas quando ele viu o esforço dos moradores daquela comunidade o quanto eles melhoraram e só não fizeram mais porque eram mais limitados financeiramente não podiam dar um passo maior ele levou aquela notícia daquela melhora para o prefeito que foi visitar o bairro o prefeito ficou encantado criou-se uma comissão analisaram todo aquele bairro que precisava e o que aconteceu? a prefeitura investiu em infraestrutura melhorou todo aquele bairro e o bairro ficou muito bonito e aquele projeto trouxe uma inspiração tão grande para os seus idealizadores que diz a história também que eles começaram a viajar o país todo encontrando bairros naquela mesma situação e fazendo melhorias para a população olha que história linda o professor ao perceber aquilo ele ficou emocionado ele nunca tinha imaginado na sua vida que um vestidinho azul iria fazer uma diferença tão grande por aquele gesto dele uma coisa foi melhorando a outra um benefício foi puxando outro benefício e aquela comunidade teve um salto na qualidade de vida muito grande houve ali uma grande transformação aí vocês estão dizendo mas você disse aí que no seu bairro aconteceu alguma coisa sim numa esquina que divide o Jardim Paineiras e o São Domingos uma avenida ali tinha um terreno e de repente construiu-se um grande supermercado e ficou bonito nosso bairro é simples um pouco afastado da cidade embora seja um lugar maravilhoso para se viver moro aqui desde o ano de 1997 aqui graças a Deus não acontece nada de ruim mas é um bairro com supermercado simples pouca estrutura poucas lojas e de repente veio esse supermercado um supermercado médio para grande muito bem arrumado conhecido aqui na cidade eu só sei dizer meus amigos meus irmãos que logo que esse supermercado inaugurou a loja de cima que é uma agropecuária muito grande grande né vamos dizer muito grande grande também de médio porte o proprietário quando viu aquele painel bonito do supermercado aquela calçada bem arrumada os canteirinhos a primeira coisa que ele fez foi pintar a sua calçada e fez uma limpeza em volta logo depois ele encomendou um painel e o colocou de fora a fora a loja do rapaz está muito mais bonito e até o movimento melhorou na esquina do lado desse supermercado agora tem uma farmácia muito bonitinha muito bem arrumada e tudo está mais limpinho em volta e agora as pessoas estão fazendo que já estavam fazendo as suas construções apressaram as construções e eu só sei dizer para vocês que esse movimento tem pouco mais de um mês um mês na verdade está fazendo agora quando estou fazendo essa mensagem para vocês e ela já trouxe uma melhora ao redor ali muito grande e valorizou o nosso bairro as pessoas estão felizes fazem as suas compras felizes então o que eu quero dizer para você que uma melhora traz outra melhora um detalhe positivo traz outro detalhe positivo uma obra bem feita traz outras obras bem feitas e tudo aquilo transforma-se numa mudança radical perfeita e maravilhosa na nossa vida individualmente cada decisão acertada cada coisa feita com otimismo vai trazendo transformações para nós na coletividade uma melhor aqui outra melhor ali desperta outras pessoas pessoas do lado de lá de repente todos trabalhando em prol de um objetivo aquela comunidade vai melhorando também temos que alertar aqui que um detalhe negativo um pensamento cheio de pessimismo vai trazendo para as nossas vidas coisas ruins coisas tristes e a nossa alma vai ficando abatida então eu te convido aqui a lutar por melhoras por boas transformações te convido vamos nos presentear com um vestidinho azul a nossa vida melhorará essa é a mensagem de hoje que Deus te abençoe que Deus te abençoe e que Deus te abençoe